Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu sabia que Deus não podia ser tão mal comigo. Finalmente nos livramos da selvagem. Nosso pesadelo acabou. Não veremos elas nunca mais em nossas vidas. É melhor não cantar a vitória. Porque na cidade grande, os caminhos vão se cruzar. E a sorte de Maricruz vai mudar. Nesta segunda, 5h15 da tarde, Coração Indomável. Tchau, tchau.